A Referência Nacional dos Bispos do Brasil lançou hoje a nova tradução oficial da Bíblia que servirá de referência para a Igreja no Brasil. E até amanhã ocorre a última reunião do ano do Conselho Permanente da CNBB. Após recomendação do Conselho Vaticano II, a nova tradução da Bíblia lançada pela CNBB tem como base os textos originais hebraicos, aramaicos e gregos, comparados com os escritos oficiais católicos. A nova versão serve de referência por ser reconhecida pelo magistério da Igreja no Mundo. A elaboração da nova Bíblia levou 11 anos. O texto é simples e transparente nas narrativas e conserva toda a riqueza dos originais. Esta tradução é mais um instrumento, uma oportunidade que as pessoas têm para poder conhecer melhor a Palavra de Deus. Então houve todo um trabalho ao longo de anos e um trabalho bastante cuidadoso, dedicado, de exegetas e estudiosos da Bíblia, para que nós tivéssemos essa nova versão. O Conselho Permanente da CNBB se reúne até esta quinta-feira para definir os trabalhos das comissões e conselhos episcopais. Entre os assuntos da reunião do Conselho está a organização da 57ª Assembleia dos Bispos que ocorrerá em Aparecida nos dias 1º a 10 de maio de 2019. O objetivo do encontro será atualizar a ação evangelizadora da Igreja no Brasil no período de 2019 a 2023. Nós temos a cada quadriênio as diretrizes da ação evangelizadora para orientar a evangelização em toda a Igreja no Brasil. E tem sido muito valiosa a contribuição dessas diretrizes para as diversas dioceses, paróquias, movimentos, pastorais. Quando muda a presidência, quando mudam os presidentes das comissões, mudam também as diretrizes. Nós primeiro aprovamos as diretrizes para depois votarmos a presidência e os presidentes das comissões episcopais e pastoral. O texto, Ministério e celebração da palavra, será votado pelos membros do Conselho durante a reunião. É muito importante, dado que quase 70% das nossas comunidades não tem a celebração da Eucaristia. Então, como tornar a celebração da palavra de Deus mais significativa? Como ajudar as nossas comunidades a perceberem que a palavra é alimento, que a palavra é que conduz uma comunidade, uma comunidade de fé.